Sou Alexandre Barbosa, sou jornalista, professor de comunicação. Vim aqui falar sobre As Veias Abertas da América Latina, que é um dos livros mais importantes da história da América Latina. É uma experiência muito... Eu fico muito emocionado de falar da América Latina sempre, porque é o tema, é a minha paixão desde os meus 15, 16 anos de idade. E é uma região do mundo que sofreu tanto para construir a sua própria história, que qualquer tentativa de resgatar ou de lançar mais luzes sobre a nossa identidade latino-americana é sempre positiva, é sempre muito bonita e sempre me emociona muito. Então, vida longa a programas e ideias como essa. E espero que depois de ver esse programa, de ouvir esse programa, as pessoas se sintam também um pouco mais latino-americanas. Oi, pessoal! Bem-vindos ao nosso Slow Talk, o Quem Somos Nós. Se você tem prazer em conhecer, você está no lugar certo. E se tiver curiosidade em saber tudo o que a gente já fez, todas as conversas que nós tivemos nesses seis anos e tanto, vai no quemsomosnos.com.br e aí você escolhe a plataforma que você quiser. O YouTube, o SoundCloud, o Spotify, seja lá o que for. Hoje nós vamos continuar a série sobre literatura latino-americana. A conversa é sobre o indispensável livro das esquerdas da região da América Latina, que são as Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Para falar sobre ele, o pesquisador, professor, doutor em Ciências da Comunicação, Alexandre Barbosa. Quem é você? Eu sou Alexandre Barbosa, sou jornalista, sou mestre e doutor em Comunicação pela SKUSP e sou especialista em Jornalismo Internacional pela PUC São Paulo. Isso é o que você faz? Quem é você? Bom, eu sou um estudioso, um apaixonado pela América Latina. Esse sou mais eu. Por quê? Nossa, é a mesma coisa de perguntar o porquê que a gente gosta de sorvete de chocolate, né? Lá em 91, 92, quando a gente começou a fazer os... Na verdade, foi mais em 92. Em 92, foi um ano importante para a minha geração, porque nós olhávamos para as gerações passadas com muito carinho. Falaram, nossa, os caras fizeram tanta coisa. Estou falando de movimento estudantil, basicamente. As gerações passadas fizeram muita coisa, assim. A gente olhava para que fosse que um dia a gente também vai poder fazer uma passeata, como eles faziam e tal. E, de repente, caiu no nosso colo. Falo, caiu porque não foi uma coisa que a gente procurou. Foi uma coisa que a gente foi provocado, foi o movimento dos caras pintadas. Então, a convície aqui não esconde. Eu já tenho 43 anos, eu fui carapintado em 92. E no movimento para organizar as passeatas, eu e os meus amigos também organizamos um grêmio dentro da escola. Foi um processo, assim, apesar das caras pintadas terem sido um movimento que uma parte foi muito oba-oba, outra parte eu considero que foi muito politizada, assim, no sentido de entender a importância do momento que a gente estava vivendo. E aí, no processo de organização do Grêmio, a gente começou a ler muita coisa. E ao ler muita coisa, a gente, é curioso isso, a gente acaba se aproximando da América Latina por uma paixão, porque a América Latina também é um continente, é uma região que passou por vários ciclos de... Por isso que eu gosto tanto de Serra de Solidão também. Porque passou por vários ciclos de movimentos que acontecem em um país, acontecem em outro. E a gente sentia uma solidariedade muito grande do movimento que nós estávamos passando. Então, para organizar o Grêmio, a gente primeiro precisou entender a América Latina. E desde então, ela passou a ser um norte de todos os meus estudos. Não teve nada que eu fiz na graduação, na especialização no mestrado doutorado, que não tivesse algum recorte de América Latina. É legal, boa. Então você sabia por que você estava... Você sabia por que você gosta de sorvete de chocolate. Sim, sim. É que é difícil a gente justificar. Por que o seu filho chama fulano? Ah, não é porque a gente precisa... É duro justificar algumas coisas, mas isso é um... E aí era engraçado, porque em 94, quando eu treino na faculdade, eu usava já... Eu fui para o Chile em 94, de 94 para 95. Primeiras férias que eu... Não eram nem férias. Eu meio que fugi do meu estágio e fui para o Chile, junto com uma família de chilenos. Fiquei um mês lá. E aí, quando eu voltei, eu usava umas roupas, aqueles coletes chilenos, as pessoas usavam um moai pedurado, usavam um bracelete inca. As pessoas falavam, o que você está usando essas coisas? Porque ainda não era uma época como hoje, de muitas referências latino-americanas. Eu comemorava meus aniversários na Penha Dom Fernando, que era um bar chileno que tinha na doente Carapicuíba. E as pessoas viravam para mim e falavam, cara, de onde vem essa latinidade toda? Eu tinha que contar toda essa história para eles. Mas existia, na verdade existia. Eu sou de uma geração anterior da sua que tinha essa relação. Depois essa relação se perdeu. Exatamente. E depois foi redescoberta. Porque lá atrás era muito clara essa relação. Todas os... Quase todos os países sendo dominados por ditadura. Essa solidariedade latino-americana que existia na minha geração, que é anterior à sua, do movimento estudantil. Mas depois se perdeu e depois foi recuperada, então, na tua época. Mais por você, na verdade. E por algumas pessoas. Porque eu não estava lá, mas não senti isso. Os anos 90 foram muito difíceis nesse sentido. O meu mestrado foi sobre a ausência da América Latina no jornalismo. Porque o jornalismo não fala em quantidade e em qualidade sobre a América Latina. E o que a gente descobriu é que, na verdade, a América Latina não acontecia. Acontecia, mas não com a intensidade que ela acontecia em termos de solidariedade latino-americana nos anos anteriores. depois, no finalzinho dos anos 90, no começo dos anos 2000, ela voltou a acontecer. E agora a gente está de novo num momento de inflexão. O Equador, o Peru, o próprio Brasil estão passando por momentos em que a América Latina volta a olhar para ela mesma. Vamos ver o que vai dar, né? É. Bom, vamos lá. Vamos ver. A gente está aqui para falar desse livro do Eduardo Galeano, que, sei lá, talvez seja o livro mais emblemático sobre a América Latina. Independente, né, assim, ele não é um romance, né? A gente está falando de literatura, ele está encaixado em literatura. Não é, né? É meio forçado a gente está falando disso, mas acho que é uma pedra... Sim. Filosofal, assim, é uma pedra de fundação de um monte de coisa da América Latina, da percepção dos latinos. É por isso que ele está aqui. A gente forçou um pouquinho a entrada dele, porque ele não tem nada a ver com literatura, mas acho que influenciou um monte de literatura também. Muito. E o Eduardo Galeano também fez literatura. Então, a gente deu uma colchambrada e botou ele aqui para a gente falar dele, porque a gente, independente de novo, a gente estava falando um pouquinho antes, né, de ser uma linguagem datada, uma linguagem claramente datada, é uma ideia que... Não é datada. Não é datada. Exatamente. Acho que essa visão dupla sobre as veias abertas é bem a cara desse livro. Eu brinco com meus alunos que ninguém pode passar pela graduação sem ter lido esse livro, independentemente do curso que se faça, porque ele não só é o retrato de uma época, ele é muito influenciado pela teoria da dependência, mas ele faz um resgate histórico que hoje os historiadores mais, digamos, modernos, eles estão contemplando isso. Se me permite fazer uma pequena... Vamos embora. É, vamos lá. A gente tem uma tradição muito grande na nossa historiografia de considerar que nós, brasileiros, vivemos uma democracia étnica, muito influenciada pelo pensamento freiriano, o Gilberto Freire batia muito nisso. Isso marcou toda uma geração de estudiosos. Já faz um tempo que a historiografia tem falado olha, não dá para te tirar o que foi a escravidão da nossa sociedade. A nossa sociedade ainda é muito marcada nas suas relações econômicas, sociais, familiares, pessoais, com a escravidão. E vários historiadores estão fazendo isso. Eu acho que a importância desse livro... A Lilia Schwarz é uma que fala isso o tempo inteiro. Ela foi a primeira que veio na minha cabeça. Fala isso o tempo inteiro. Ela é assim... E os livros dela estão sendo muito aceitos agora nas novas... Todo mundo que vai reformular o projeto pedagógico do curso inclui a Lilia na sua bibliografia porque ela tem trazido discussões, inclusive do âmbito pessoal, a questão do machismo. Tudo isso aparece muito forte no livro dela. Ela falou, começou lá atrás com a escravidão. Eu acho que a importância das vias das abertas da América Latina também é isso. Ele também marca... Não dá para a gente falar das nossas sociedades hoje sem levar em consideração que nós, sim, fomos colônias de exploração. Acho que isso é muito evidente. Não dá para falar Shazam. Esquecer que isso tudo existiu. Por mais que alguns países tenham suas particularidades, essa condição de termos alimentado as metrópoles com as nossas riquezas minerais e naturais é fundamental para entendermos o que nós somos hoje. Essa é a base do... Na verdade, essa é a história do livro. Exatamente. O livro quer comprovar essa tese. É que o Eduardo... Então, de onde que vem essa questão de ele ser... Dessa dupla visão? O Eduardo Galileano é um escritor e um cronista, na verdade, da América Latina. Porque algumas obras dele são... Você lê, mesmo sendo romances, mesmo sendo ficção, você tem a visão do que é a América Latina. Ele é... Nesse ponto, ele se assemelha muito ao Gabriel Garcia Marques. Mas ele tem outras... Ele tem outros livros em que ele conta a história de uma forma mais romanciada, como aquela trilogia Memórias do Fogo. Então... Que é semelhante. É. Não é semelhante. É... Sim. Posso falar uma bobagem enorme, você me corrija. Mas que é o Veias Abertas da América Latina de outro jeito. Sim. Posso falar assim? Sim, sim. Porque ele... Digamos que no Memórias do Fogo, ele dividiu em três volumes, né? É... Ele detalha mais e sem a preocupação necessária do academicismo, digamos assim, de tentar comprovar com números e dados. Ele quer fazer uma linha do tempo da América Latina. E aí é uma coisa, assim, que nós jornalistas temos muito problema com isso, né? Os fatos vão passando, a gente tem tendência a esquecer as coisas mais antigas, se preocupar com o factual, né? Então, quando ele faz essa linha do tempo, ele fala de cada ano o que aconteceu ali, a gente fala, puxa, não podemos nos esquecer disso. Então, acho que ele tem essa preocupação muito grande de marcar as datas em que as coisas aconteceram, né? No... As Veias Abertas, ele tem essa preocupação de dar dados, né? Econômico... É, exatamente, exatamente, assim, o quanto que foi explorado, o quanto que aconteceu, o quanto as pessoas morreram, etc, 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 etc. Que ele mesmo, depois, falou que não tinha preparo suficiente... Pois é. ...para os dados. Exato. Porque não é uma tese, né? E aí, então, se alguém me perguntar, então eu posso usar As Veias Abertas como um livro de referência bibliográfica para os meus estudos? Sim, desde que você contextualize o que são esses textos. Um colega estava comentando que ele usou, ele fez um trabalho muito bonito, um doutorado dele, sobre ferrovias. Ele é da região interiorana de São Paulo, então ele tem esse apreço pelas ferrovias. E usou o Eduardo Galeano para mostrar como, de fato, as nossas tentativas de unificação foram muito frustradas. Como os projetos imperialistas, primeiro britânico, depois estadunidense, minaram muito essa tentativa de fazer uma região autônoma. e que alguns integrantes da banca dele chearam por ter usado o Galeano, que não seria um autor clássico, digamos, da academia. E o que é? Olha, é uma obra importante, ela foi uma obra que eu já nem sei em que edição que ela está agora. Essa minha edição aqui é a 14ª e é lá de 92. Ela não ficaria tanto tempo sendo reeditada e comentada se ela não fosse tão significativa. Então, assim, mesmo que ela tenha algumas coisas que são datadas, o fato dela ter surgido quando ela surgiu já é significativo, que era o momento que a América Latina estava olhando para ela para entender os caminhos que ela estava vivendo. Então, eu sei que eu já meio atropelei, mas, assim, conta um pouquinho o livro, né? Como que ele encadeia para mostrar como a América Latina ficou dependente? Então, vamos pegar a minha colinha aqui, que é a própria sequência do livro, né? Tadinho, até eu uso tanto, eu tenho uma versão, eu fiz um PDF dele para poder usar nas aulas. Então, assim, ele tem uma introdução que, apesar de ser uma introdução também, lá de quando o livro, a primeira versão dele, eu acho que é, ó, essa minha, é de 82, né? Então, assim, no auge ali da América Latina, saindo das ditaduras e meio que experimentando novas formas de caminhar. É, acho que é interessante o público lembrar que essa era a época das crises de hiperinflação, não só no Brasil, quase todos os países, aquela coisa assim, as ditaduras endividaram os países, né? E aí, essa dívida ficou meio impagável, isso afetou a economia inteira, então, estava todo mundo tentando formas de tirar o pescoço da água, né? Então, era natural que quem pensasse a América Latina pensasse um pouco por que nós chegamos nisso, né? Então, ele faz um prefácio e ele fala de 120 milhões de crianças no centro da tormenta. Meio como dizendo, olha, eu estou falando do passado, mas eu estou alertando para um futuro que pode... Exatamente, né? Então, assim, que é aquilo que eu estava falando do nosso passado histórico, até arrepia só de lembrar disso. Por quê? Não dá para a gente experimentar coisas para o futuro sem você ver o que aconteceu de errado no passado, né? Vou dar um exemplo muito rápido que acho que... É o ouvinte, o nosso telespectador, vai... As duas coisas. As pessoas que nos acompanham na conversa. Exatamente. Elas vão entender. E acho que é importante porque eu gosto de fazer muitos nas aulas. A gente pega um fato da atualidade para entender a importância do livro. Quando houve a nacionalização do gás boliviano, e aí houve uma unidade da Petrobras na Bolívia que foi nacionalizada por Levo Morales. Isso provocou um... Isso provocou uma ira muito grande. a sensação que a gente tinha ao ler os veículos de comunicação é que o caminhão do gás não ia passar no dia seguinte. Como assim? E a Petrobras é nossa? Aquele sentimento de... Aquela patriotada em cima da Petrobras e tal, sem entender o que era Evo Morales nacionalizada do gás boliviano. Para todo mundo que me perguntava isso aconteceu... Já faz... O governo Lula. É. No comecinho, assim. Todo mundo me perguntava na época mas o que você acha disso? Falar, leia as veias abertas da América Latina que aí você vai entender o porquê que o Evo Morales foi eleito e porquê que a plataforma dele era isso. Porque a Bolívia é o típico exemplo de um país que poderia ser uma liderança não é uma liderança mundial mas ele podia estar muito bem podia dar as cartas para muita coisa e é um país que tem índices de pobreza de alfabetismo gigantesco então olhar para a Bolívia entender o porquê que ela olhou para os seus recursos naturais novamente olhar para ela é ler as veias abertas da América Latina então assim o que ele faz então ele começa a primeira parte ele diz a pobreza do homem como resultado da riqueza da terra que parece um paradoxo como que uma terra rica gera um homem tão pobre igual a maldição do petróleo exatamente digamos que essa primeira parte é a mais gostosa de ser lida porque ela é um recorte histórico então o que ele vai fazer nessa primeira parte ele vai mostrar como as principais cidades da América Latina isso que é muito bonito no Galeano ele é uruguaio que é um país pequeno com uma economia primária exportadora também muito centrada no gado ali de corte no couro ele podia muito bem falar do ponto de vista do Uruguai porque que o Uruguai não é um aliás até uma época aventou-se que o Uruguai seria a Suíça brasileira mas porque que o Uruguai não está entre os as dez maiores economias não é só pelo tamanho dele o Uruguai fez parte de uma engrenagem da economia mundial que deixou o Uruguai na posição que ele estava então ele podia muito bem só falar disso mas não ele olhou para a América Latina num todo então ele começa a descrever as várias cidades latino-americanas que tinham muita riqueza muita riqueza potencialmente poderiam ter sido muito desenvolvidas exatamente e que por conta desse papel que elas tiveram no colonialismo no neocolonialismo elas são muito pobres e ele começa com o febre do ouro e o febre da prata como o ouro e a prata serviram primeiro para manter a aristocracia espanhola e portuguesa e depois mais tarde na verdade ele fica aqui na questão dos espanhóis e dos portugueses então só para e ele fala por exemplo da Vila Rica de Ouro Preto se a gente for hoje lá para essa região de Minas Gerais Minas hoje é um estado forte por conta do minério de ferro mas por conta dessa mesma coisa é um minério de ferro que ajudou a alimentar as fornalhas da revolução industrial inglesa e hoje até é engraçado se a gente olhar para a questão de Brumadinho de Mariana a que custo essa exploração de minério também está gerando porque ele nem toca nesse aspecto olha que curioso ele nem entra muito nesse aspecto da questão ambiental que não era na época já existia mas não era um assunto quente sim naquele momento ainda não existia todas hoje se esse livro fosse reescrito talvez isso também porque a destruição natural a exploração e assim todas essas explorações são todas exploração mesmo porque elas sugam da terra o máximo que elas podiam além do que elas podiam na verdade e são explorações que não tinham a menor preocupação de futuro eu estou sugando aqui todos os aluviões de ouro e prata e quando acabar acabou eu vou para outro lugar então ele vai é diferente hoje você acha então hoje assim é que se alguém quiser fazer uma exploração você tem uma série de licenças ambientais que você precisa levantar mas de fato se a gente for nas terras indígenas que as pessoas invadem para explorar pois é não mudamos assim há um digamos que há uma preocupação nós temos uma vigilância internacional acompanhamos muito isso né recentemente há uma vigilância internacional mais forte aqui não havia preocupação de ninguém assim não existia alguém que levantasse a voz para falar pera o que vocês estão fazendo né então só seguindo aqui então ele vai contando dessas cidades todas aí depois ele passa depois da febre do ouro e da febre da prata ele vai para o rei do açúcar e outros monarcas agrícolas que é a questão dos latifúndios monoprodutivos uma única cultura e a cultura da cana a cana foi a nossa grande riqueza durante muito tempo ela massacra o solo então grandes extensões de terra com uma única produção novamente para alimentar a burguesia europeia e um solo empobrecido se você viajar para Lagoas e você desce pousa lá nos redores de Maceió e você vai para um dos resorts ali na beira da praia você passa por grandes extensões de cultura canavieira também e essas atezinhas em torno muito pobres então eu olho para aquilo tudo recentemente passei férias em Alagoas e falei nossa não mudou muito continua sendo uma monocultura que enriquece que dá muito lucro mas que você paga muito pouco para o trabalhador porque é um trabalho de sol a sol sem valor agregado e você não tira as pessoas ali daquela miséria isso vai para Piaçava e para outras várias culturas de latifúndio e o solo empobrecido então ele segue contando a gente aprende na escola quando a gente estava lá antigamente faz tempo que eu não vou na escola mas antigamente era assim o ciclo do ouro o ciclo da cana o ciclo do café e blá blá mas não com um olhar crítico em relação a isso a gente aprendia né olha primeiro o Brasil ficou rico com o ouro mas a gente não ficou rico com o ouro não foi o Brasil que ficou rico nem com o ouro nem com a cana nem com o café exigiu escravidão todos esses que também enriqueceram outros países então a gente aprende de um outro a gente aprende essa sequência vamos dizer assim aprendia hoje de verdade eu não tenho condição de dizer como é mas assim aprendia como um fato um fato primeiro era o ouro depois era isso posso fazer aproveitar esse gancho que você deu eu adoro história assim até ministro uma disciplina que é de história contemporânea para os meus alunos uma disciplina optativa pela minha paixão mas a gente tem mas assim eu estou generalizando um pouco mas em cima do que você falou muitas vezes a gente estuda história de forma muito compartimentada ah, então vamos estudar este capítulo aí acabou este capítulo volta na outra semana vamos agora começar no outro capítulo como se o capítulo anterior não tivesse interligado a ele esse ensino muito compartimentado de história às vezes você tem um professor de história do Brasil e um professor de história geral isso dificulta um pouco essa visão mais holística da coisa mais integrada da coisa então se a gente estudasse a história do Brasil do ponto de vista de como ele coloca aqui como todos esses ciclos ajudaram a enriquecer primeiro a burguesia mercantil portuguesa ou ibérica vai digamos e depois a burguesia industrial britânica depois a burguesia industrial norte-americana talvez a gente entendesse melhor esses ciclos todos porque aí a gente decorava o ciclo decorava os principais nomes decorava as datas e faltava o entendimento isso era um esforço pessoal é você tinha que fazer depois sim se quisesse ou se tivesse a sorte eu não sei lá como tinha um esforço pessoal de tentar compreender de uma outra maneira mas era dado como fato sim mas eu também eu estudei na época da ditadura então pois é mas isso mudou graças aos bons céus o ensino de história hoje ele vai muito nessa linha você estuda os problemas lógico ainda tem e aí isso muito por conta do Enem o Enem não é uma prova decoreba na sua essência você não tem que saber necessariamente de cor todos os nomes dos presidentes do Brasil mas você precisa entender quais foram o porquê que a a república foi decretada e por aí vai então essa mudança para você entender mais a problemática e menos datas e nomes é você isso melhorou melhorou bastante mas veja o livro né 30 anos depois que esse tipo de coisa começou a acontecer bom e aí então ele foi colocando as novas formas de exploração exatamente e aí eu gosto qual é o grande salto dele quando ele coloca aqui as fontes subterrâneas de poder e o primeiro tópico deste capítulo é a economia norte-americana precisa dos minerais da América Latina como pulmões necessitam de ar ou seja não dá para o capitalismo industrial daquela época crescer sem explorar aí vamos assim é legal a gente pensar o que foram as guerras mundiais a primeira guerra ela era só a grande guerra ela foi uma guerra decorrente da partilha afroasiática que era uma partilha busca por matérias-primas e regiões de exploração na África e na Ásia a América Latina não entrou nessa história porque os estaduninos já tinham a doutrina Murray que falaram olha vocês europeus não se metem aqui eu não vou me meter aí na África e na Ásia a guerra a primeira guerra aconteceu por conta disso e a segunda guerra foi quase uma consequência da primeira guerra então o século XX ele 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 e o decorrer do século XX foi o século da bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética decorrente da segunda guerra então se a gente for pensar tudo o que aconteceu no século XX é uma consequência da busca lá atrás no final do século XIX por matérias-primas para enriquecer ou para abastecer a revolução industrial europeia e norte-americana que é o que o Galeno fala aqui então de fato a tese dele se comprova não só na América Latina mas no mundo todo né é quantas pessoas morreram nas guerras por conta de uma disputa por territórios por carvão por aço né por petróleo né a batalha de Stalingrado que foi uma batalha sangrenta nas novas batalhas da segunda guerra era uma disputa para o Cáucaso que o Hitler precisava para abastecer de petróleo a sua campanha de guerra então assim é triste e curioso a gente pensar que todo o século XX ele foi decorrente de busca por matérias-primas né lógico isso gerou um a história ela é cruel e bonita por conta disso isso tudo gerou para a gente um desenvolvimento tecnológico muito grande tudo isso que nós temos hoje é decorrente desses avanços tecnológicos mas esses avanços tecnológicos eles necessitaram de uma exploração muito grande então assim teria uma outra forma sim haveria outras formas mas se a humanidade conviveu tantos anos com a escravidão né e a escravidão aconteceu e ela foi até justificada por que que essa exploração do século XIX de sugar os recursos naturais minerais de outras regiões também não seria justificada então só depois né que os países começaram a perceber que seria melhor ter ações conjuntas para proteger algumas regiões do mundo do que cada um fazer uma corrida desenfreada para explorar a primeira tá mudando de novo isso hoje em dia os países estão começando a achar que os seus interesses vêm primeiro do que os outros e operações conjuntas já não são mais a pois é Celso assim curioso sempre que o mundo entra numa crise econômica muito forte os como é que eu vou dizer os regimes menos preocupados com o outro crescem então os seus interesses do seu povo quer dizer que um governante não tem que se preocupar com o seu povo sim mas a gente tem que entender que até para usar uma palavra do papa do papa francisco nós vivemos numa casa comum então eu não posso pensar que só o meu povo está sofrendo todos os povos do planeta estão sofrendo por alguma coisa mas em momentos de crise parece acreditado quando em casa que falta pão todo mundo tem a razão em momentos de muita crise econômica se agudizam essas reações então a crise de 29 levou a vários governos totalitários que só pensavam em resolver os seus problemas então acho que nós vivemos agora um momento parecido nós temos uma crise econômica e aí por isso que você tem tantos governos que são reticentes a receber refugiados então a gente está voltando numa época tem uma nova disputa de hegemonia mundial também sim que antes era Estados Unidos de União Soviética União Soviética se dissolveu isso surgiu a China nesse mesmo tempo e que hoje também existe uma disputa de hegemonia quem é que vai mandar no mundo que é um pouco a história foi a Inglaterra foi a França foi o Estados Unidos ainda é o Estados Unidos mas parece que agora tem um novo rei sim nós temos agora a China assusta muito e então e essa tese engraçado então é um livro lá de trás mas essa tese também está aqui então quem lê ler as veias abertas da América Latina tem que ter um pouco essa consciência de que a história vai sempre tendo ciclos esses ciclos vão se repetindo então estamos voltando a um ciclo assim hoje hoje o Brasil seria o Papa até falou dos neocolonialismos agora na abertura do sínodo da Amazônia é é um pouco isso assim a água é um recurso muito importante o Brasil e outros países da América Latina estão sob o aquífero do Guarani esse é um recurso que tem que ser pensado só que novamente a gente como a gente tem muita fartura tem em tese fartura de água aqui a gente não se preocupa muito com ela mas é preciso olhar um pouco para esse nosso recurso assim como para o nosso vento então a biodiversidade da Amazônia então nós temos várias áreas aqui que seriam então assim hoje nós não temos uma colônia e a sua metrópole mas nós temos empresas e governos que tem objetivos expansionistas contra governos que são mais ou menos protetores dessas coisas então assim é uma discussão por exemplo ele não entra aqui na discussão do petróleo é nosso não é isso mas por exemplo o debate sobre o pré-save é um debate que precisaria ser mais amplo é mais do que uma patriotada porque dá a impressão que a gente está que essas coisas assim eu tenho muita raiva mas isso é coisa do governo Vargas não mas espera lá nós não vamos discutir quem vai explorar o pré-sal se os royalties do pré-sal vão para todos os estados vai só para o estado onde está a plataforma então esse é um independentemente da posição que você tenha esse é um debate que precisaria ser mais feito precisaria ser mais discutido com programas como esse com reportagens mais aprofundadas com debate nas escolas porque senão fica uma coisa isso não me interessa porque eu não estou vendo uma eu não estou aproveitando isso diretamente o que esse livro mostra muito é que lá atrás algumas pessoas lutaram para que essa exploração não acontecesse mas ela aconteceu então a gente precisa olhar para a história e aprender com ela só que novamente nós vamos deixar que essas coisas aconteçam você está querendo dizer de novo existe uma cobiça sobre algum recurso natural do Brasil ou de outros lugares uma cobiça internacional ou direcionada de algum país e que a gente não está prestando atenção sobre isso a gente não está prestando a devida acho que a gente até está por dever de ofício ouço muita rádio leio muito jornal acompanho muito as redes sociais todas a discussão até existe mas eu não sinto que ela é uma discussão que está ali no dia a dia das pessoas ela não está na ordem do dia eu sei que nós somos um país com muitos problemas são problemas urgentes a gente tem desemprego muito grande quase todos são urgentes mas acho que essa é uma discussão que ela também devia estar na ordem do dia o que nós vamos fazer então com o nosso vento mas o vento é um vento que está e falar mas para lá que proteção que nós temos de uma empresa transnacional colocar lá uma usina numa praia qualquer e a energia eólica que ela acumular ela revender para a gente e a gente pagar muito caro por um recurso que poderia ser mais barato nós estamos protegidos quanto a isso a legislação brasileira prevê esse tipo de coisa sim ou não então será que as pessoas tem um argumento que diz mas nós não temos dinheiro para fazer então a gente nem teria as fazendas eólicas se não fossem as empresas ou não temos dinheiro para explorar o pré-sal sim então precisamos do dinheiro de fora para poder fazer isso exatamente esse argumento que foi usado esse é não estou dizendo o que eu acho sim 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 como perfeitamente como se é melhor o petróleo lá embaixo sem a gente tirar ou ter que dividir com alguém mas poder tirar essa é a é mas perfeito então vamos por é isso é isso que acontece então assim está aqui provado que temos as planilhas dizendo que nós não temos dinheiro e que precisa haver uma empresa internacional que tem muito mais capacidade de tecnologia e a gente vai ter os royalties disso ok se é isso que vai acontecer isso é um debate que precisaria ser feito com publicidade nas emissoras de tv com mais programas discutindo isso com mais informação com mais informação como previdência exatamente então assim social que também foi uma coisa mais é bom é bom é bom mas as planilhas é não foram abertas e etc também de novo independente sim 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 o que eu estou tentando falar o que você está tentando falar é isso que eu estou falta profundidade falta a gente ter mais transparência nessas discussões porque são coisas muito estratégicas para o país já aconteceu isso na nossa história em outros momentos e talvez esteja acontecendo agora e a gente não está percebendo é isso e é assim e consultar a população faz um plebiscito né eu sei que tem assim a gente tem essa mania de achar que tudo vai ter muito custo mas novamente é muito bem colocado nós já tivemos essa experiência no passado e deu no que deu né é poderíamos ser nações ricas somos nações em vias de desenvolvimento na melhor das hipóteses porque nós deixamos acontecer então assim vamos olhar para o passado e aprender não custa nada que a gente pare pense reflita discuta faça consultas públicas veja o que a população de fato quer sobre isso né é é justo com os cariocas que eles só cedam os royalties para todo mundo que eles não ficam com a melhor parte porque vai ter um custo ambiental ali na na plataforma marítima deles é é justo com goiás que não tem então assim nós somos uma federação né é eu entendo teríamos que discutir mais exatamente exatamente né a luz né não só discutir porque é importante mas a luz porque isso já aconteceu e não foi bom né a nossa experiência passada não foi boa segundo o galiano nós estamos condenados fomos condenados não é isso mas poderíamos mudar isso é ele disse ele tem uma expressão que é ele falava que as nossas elites são dominantes para dentro e dominadas para fora então no passado estes argumentos todos serviram para reprimir as tentativas de emancipação das lutas populares latino-americanas mas para servirem ao ao projeto imperialista norte primeiro inglês depois norte-americano né e também havia elites aqui que defendiam os interesses das colônias também então é e esse movimento aparentemente se a gente for pegar a lição do livro ele vai sempre existir sempre haverá aqui dentro quem pense que a melhor forma de nos desenvolvermos é nos aliarmos ao capital externo e há quem pense que a melhor forma de nós nos desenvolvermos é reforçar as nossas riquezas você não precisa independentemente novamente independentemente da posição a qual você se filie você acha que é a melhor ao invés de fazer uma guerra civil né você discute né você você debate porque nós temos hoje mais hoje nós temos uma população mais letrada para discutir essas coisas do que já fomos então nós temos mais condições de dizer o que nós queremos de verdade o que aconteceu na Bolívia com a guerra da que foi o processo que elegeu o voo Morales que foi a guerra da água que era justamente isso né é justo privatizarmos a água com este argumento de que é melhor nós darmos isso para o capital estrangeiro explorar ou não né ou nosso estado já está inchado demais ele não vai ter condições de é um debate que precisa ser feito né então assim você não precisa desembocar numa greve como aconteceu com o caso da disputa da água na Bolívia você pode evitar que isso aconteça se isso for debatido né o que está acontecendo no Equador agora é um pouco isso né de você não ouvir as pessoas e você vai fazendo as ações que é uma coisa muito latino-americana né é tomar as decisões pensando apenas numa franja da população sem pensar no seu conjunto né isso é bem latino-americano ao mesmo tempo nem sempre as decisões de novo não estou defendendo nenhum tipo de decisão nem sempre as decisões mais corretas para aquele momento são as mais populares sim que também é uma coisa porque também se a gente for fazer só o que as pessoas querem talvez a gente não esteja fazendo melhor pelo país também sim sim entendo então tem uma tem uma é meio louco isso que eu estou falando porque parece que meio antidemocrático não é isso que eu estou falando não nem sempre as ruas estão certas nem sempre a maioria assim a opinião majoritária não é sempre a opinião majoritária ela é a melhor solução né isso não quer dizer que não se deva pedir essa opinião não quer dizer que não é isso que eu estou falando pelo amor de Deus mas então às vezes você tem que contrariar porque as pessoas também não tem a profundidade sobre o determinado assunto eu não tenho não se discutir a previdência social no nível que precisaria mas alguém pode te explicar entendeu assim mostrar é no nível que precisaria para ter para eu falar não isto é melhor assim do que assado sei lá deve ter mil pessoas no Brasil que tem essa profundidade não é não estou dizendo que eles é que tem que decidir sim eles teriam que expor isso melhor para todos nós mas eu não sei se é votando também vamos fazer ou não vamos fazer é que seria sim é você eu penso muito no o que eu digo que eu não tenho a solução para isso mas é mas acho que passa muito pela questão da educação né então assim a educação e informação nós temos hoje graças aos bons céus novamente muito mais meios de comunicação disponíveis é muito mais possibilidades veja um programa como esse né que bacana que tem um espaço qualificado como esse para ter o debate que fica disponível na internet que as pessoas podem compartilhar e aí você vai criando massa crítica o que é a sensação que você tem quando acaba de ler por exemplo vem as abertas que puxa fizeram tudo isso com a gente e não houve resistência não houve não houve resistência mas ela foi reprimida não é e a todas as tentativas de resistência ou de tentativas de emancipação para reverter esse quadro aqui elas foram duramente reprimidas a gente estava falando um pouquinho antes sobre as ditaduras militares as ditaduras militares apesar de muitas delas serem nacionalistas no sentido de defender os interesses da pátria mas muitas delas foram na verdade elas ajudaram a alimentar essa engrenagem internacional né que o melhor caso é o chileno né o o o o o o golpe contra o salvador grande em 73 ele tem bem essa cara além de ele foi eleito também nessa linha o o o cobre é nosso né e o chefe já tinha vivido uma experiência se me permite fazer um né um que é importante o o salitre chileno ajudou a enriquecer muito o chile no sentido ou pelo menos a burguesia chilena algumas famílias é houve um episódio um dos episódios mais significativos da história latino-americana é o massacre de santa maria de equique em 17 em que os trabalhadores salitreiros reivindicando o aumento de salário estavam em greve e aí as empresas pediram para eles se reunirem numa escola chamada escola de santa maria e lá eles reunidos foram todos metralhados foram mais de 1.600 mortos é um dos episódios mais significativos da história latino-americana tempos depois o salitre chileno foi substituído porque ele era usado como adubo ele foi substituído por um adubo químico lá da Alemanha então o chile já tinha a experiência de ter um recurso mineral seu que não teve a devida atenção ser substituído por outro e aí ficar ao deus dará o que ele tentou fazer em 70 foi evitar que o cobre também fosse explorado até o seu esgotamento sem gerar reservas suficientes para o país e se eventualmente alguém alchasse um substituto para o cobre e o chile ficasse novamente na mão e essa tentativa de emancipação chilena ela foi normalmente reprimida porque mexeu ali com as mineradoras então realmente e aí assim eu acho que junto com o Ver as Abertas da América Latina se me permite uma outra leitura que seria interessante chama Canto Geral do Pablo Neruda que é um livro ele vai na mesma linha só que é um um poema épico muito mal comparando seria uma espécie de Lusíadas da América Latina é essa nossa história contada por meio de poesia e ele fala da mina de Chukicamata que o Guagliano também fala então assim é um chileno e um uruguaio falando de como uma das principais minas latino-americanas foi usada apenas para enriquecer uma empresa que era na Conda Mine Company então assim é duro olhar para a nossa história e ver que nós já tivemos lições que a gente não aprendeu então novamente eu acho que esse é um debate muito importante para ser feito agora para que a gente não tenha que ler novamente sei lá numa edição de 2020 que tantas crianças estão no 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 tribunal da tormenta né ele fala até perdi aqui mas eu tinha notado um trechinho que ele fala que são secretas as 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 matanças na na América Latina como se fosse ah são secretas as matanças da miséria na América Latina Em cada ano explodem silenciosamente, sem qualquer estrépito, três bombas de Hiroshima sobre estes povos, que têm o costume de sofrer com os dentes cerrados. O que ele quer dizer com isso? As pessoas estão morrendo de fome na América Latina sem ter o estardalhaço que uma bomba teria, sem ter o estardalhaço de uma guerra, ou seja, elas morrem silenciosamente. Tem um escritor africano chamado Frantz Fanon, que falou sobre as lutas de independência na África, que é a mesma coisa, ele dizia assim, ali morre-se sem saber como, sem saber onde, sem saber o porquê. Quando a gente puxa os dados a cada ano das estatísticas de violência nas nossas periferias, é isso. É uma pobreza que mata, não só de fome, que mata também pela violência. E a gente não dá a devida atenção. Então, os nossos problemas, a nossa violência, o nosso estado inchado, a nossa desigualdade social, a nossa concentração fundiária, elas têm origem nessas coisas todas. Nós já tentamos consertar, não conseguimos, então a gente precisaria olhar com mais carinho para ela. Ele era de esquerda, né? Sim. Está certo? Mas ele, depois, mais tarde, reviu algumas coisas, até dizendo, a esquerda também errou muito, etc. Ele tinha 30 anos quando escreveu, ou seja, estava num... Jovem, né? Vamos falar que ele é jovem, né? É, bastante. E, claro que a gente percebe que não é a questão da direita ou da esquerda. Não tem erro de um lado só, né? Está certo? Todo mundo é feito de humanos. Humanos costumam errar com uma frequência alta. Mas, de qualquer maneira, um olhar mais de esquerda, vamos falar assim, para tentar solucionar isso. Eu diria que é o olhar latino-americano, novamente, né? Ele não se preocupa com o problema de um país, é um problema de uma região. Aí, alguém pode perguntar assim, mas o que é América Latina, né? Essa é uma pergunta curiosa, assim. A que região que ele está se referindo? Porque tem uma outra coisa que é... E acho que eu fiquei muito emocionado quando eu recebi o convite, porque a América Latina realmente é uma paixão, porque nós, brasileiros, temos dificuldade em nos sentimos latino-americanos. Muita dificuldade. E somos, né? Eu faço sempre uma brincadeira com os meus alunos, peço para eles estarem em cinco cidades latino-americanas. Eles falam, é, Guayaquil, é, Tegucigal, para eles até, né? Quito, Buenos Aires, mas nunca falam São Paulo, Goiânia, Recife, né? Então, tem esse aspecto do Brasil no sentido da América Latina. Um pouco da língua também, né? Então, Celso, você sabe que eu tenho um pouco de reticência a dizer que é a questão da língua, porque nós somos muito próximos aos americanos e o inglês é muito mais distante do português do que o espanhol da gente. Posso te interromper? Sim, sim, claro. Por causa de uma dominância cultural mundial. Exatamente. Não só aqui, né? Não só no Brasil. O inglês tem uma dominância cultural mundial. Razões óbvias nos Estados Unidos. É o rei do mundo, pelo menos há algum tempo, há muito tempo. Então, isso é normal, como foi o latim quando era Roma, como foi. Então, nesse sentido, o inglês não serve. O que eu acho é que os outros países vieram da Espanha, vamos dizer assim, né? Do México até Uruguai, nós viemos de Portugal. É, então, é. É que assim, eu acho que isso não é só a língua. Acho que a língua, ela pode ser uma barreira, mas sempre que me perguntam desse argumento, eu falo, olha, o que explica essa nossa distância é muito mais uma questão histórica. O Brasil, ele foi uma monarquia escravagista com um monarca decidente das principais oligarquias europeias no meio de um monte de repúblicas que tinham um monte de defeitos. Eu também não estou, ah, as repúblicas latino-americanas eram demais e o Brasil, não. O Brasil era uma monarquia imperial, escravagista, principalmente, no meio de várias repúblicas que tinham abolido a escravidão. Então, havia uma antipatia, né, e um olhar nosso, também distante em relação... Então, isso ajudou um pouco a nos tornarmos distantes. E aí, o processo de germanicanização que nós sofremos nos anos 40 nos ajudou a separar ainda mais. Mas eu estou falando tudo isso porque eu gosto de... Sempre que me perguntam o que é a América Latina, eu gosto de usar muito um pensador chamado Alan Huckier, que diz o seguinte, a América Latina, ela é por oposição ao que ela não é, né. Então, a América Latina são os países que sofreram colônias de exploração, por exemplo. A América Latina é um conjunto de países em via de desenvolvimento. A América Latina é um conjunto de países que ajudaram a abastecer a aristocracia, a burguesia mercantil, depois a burguesia industrial. Então, assim, a América Latina, ela é um conjunto geopolítico mais do que um conjunto geográfico. Então, eu acho que o Galeano, ele faz um olhar mais latino-americano, que, na época em que ele escreveu, era um olhar mais à esquerda. Mas isso não faz desse livro, necessariamente, não é o manifesto do Partido Comunista da América Latina. Ele é uma radiografia da história latino-americana. Então, ele tem que ser lido com este carinho. Ele é uma leitura para você entender o porquê que as coisas ainda acontecem como hoje. Mas ele não apontava um caminho. Não, ele ainda não... Era uma análise. Sim, sim, sim. Ele não tinha essa questão... Ele não falou, então vamos fazer assim. É, vamos fazer isso. Certo. Ele aponta o que você pode deixar de repetir. Falar, não vamos cair no mesmo erro. Ou coisas que são importantes a gente fala... E aí, volta a falar da importância da nova historiografia. Olha, a escravidão, de fato, deixou cicatrizes muito profundas. Então, a gente precisa ter políticas públicas. Acho que isso é um alerta que ele faz, não direto... Ele não dá isso como uma receita de bolo e tal. Não tem isso. Então, se alguém for ler pela primeira vez e for procurar isso aqui, não vai achar. Mas, digamos que você lê e fala... Ah, dá aquele... Ufa, né? Então, e pensar. Então, de fato, nós temos de pensar no que foi a escravidão neste país. Portanto, precisamos de políticas públicas de mitigação. Porque o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura. E a... Parece que o último. É, junto com... Com Cuba. E assim... Não teve nenhuma política pública de mitigação, de compensação. Pelo contrário. As negras e os negros foram retirados das fazendas. Jogados nas cidades sem... Não tinha um plano, né? Não, não tinha uma bolsa. Não, não tinha um plano de integração. Não tem. Não. Eu diria que de um tempo para cá até se pensou um pouco mais nisso. Mas não tinha um plano de integração. Foi cortado, tchau, se virem. E foi acompanhado de um processo de higienização e de embranquecimento. E aqui fala um bisneto de italianos. A chegada dos europeus para cá como substituição da mão de obra escrava ajudou a criar uma cisão ainda maior dessa população que foi sequestrada da África para cá. Então, assim, nós temos sim um racismo estrutural no país e ainda bem que os novos estudos de história estão levando isso em consideração para que isso não se repita. Então, por exemplo, as novas DCNs, as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação todos. O que você está falando? É, é, é. Desculpa, né? Parece letra de câmbio, investimento. As DCNs são as diretrizes curriculares nacionais que são as leis que são condutas ou obrigações que o MEC coloca para qualquer curso de graduação. Você não constrói um projeto pedagógico sem seguir as DCNs. E a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases. Elas obrigam que você tenha estudos sobre as matrizes africana e indígena. Então, as crianças hoje no ensino básico leem contos africanos, leem contos sobre a mitologia indígena sem aquela coisinha daquele desenho meio grafado do indinho no dia do índio só. Elas passam a olhar para as matrizes africanas e indígenas como uma parte integrante da nossa formação. Isso já é um pouco o resultado desse processo todo, de olhar para esse passado e falar poxa, a gente precisa ter mais carinho com a nossa história. E aí eu pego as DCNs como uma licença poética minha e sempre que eu vou... Tem uma matéria que eu ministro que chama Cultura Brasileira, que é resultante dessas DCNs, em que eu tenho que falar das matrizes africanas, indígenas e europeias. E sempre que eu vou falar de Brasil, eu tento puxar para os meus alunos a questão da América Latina, né? Para pensar, então, quando a gente fala de religiosidade no Brasil, pensar na religiosidade latino-americana. Tem um livro muito legal que chama A Ressignificação do Sagrado, Virgens e Deus na América Latina, que fala sobre a Virgem Maria, porque a Virgem Maria é a humana, né? E cada lugar que ela aparece, ela ganhava um nome. E isso na América Latina foi muito forte. Em alguns casos, essa imagem da Virgem Maria, ela está muito ligada à imagem indígena. Ou é o caso da Nossa Senhora Aparecida, ela é negra. Então, é importante quando a gente vai, então, é um recado que eu dou aos meus colegas professores, quando a gente for falar de Brasil, lembrar que o Brasil está dentro desse conjunto chamado América Latina, que nós também somos latino-americanos. Falamos português, tivemos um passado um pouquinho diferente, mas não muito, né? Nós temos laços históricos com os nossos vizinhos que mais nos unem do que nos separam. Nós temos culturas muito parecidas, nós temos manifestações culturais, manifestações musicais muito parecidas. O que aconteceu com a gente, aconteceu com nossos vizinhos também. Então, eu acho que é um esforço muito interessante, acho não, tenho certeza que é um esforço muito interessante do professor e dos jornalistas, no geral, quando falarem do Brasil, lembrarem um pouco de América Latina, né? Falar, olha, o que aconteceu com a gente também aconteceu com o nosso vizinho. O que eles fizeram lá, o que nós fizemos aqui? Precisamos ir muito longe, né? Basta tirar as políticas de combate à hiperinflação nos anos 80. Todos nós tivemos nossos planos cruzados, né? Todos nós tivemos também o que hoje está se pretendendo fazer com a previdência no Brasil, já que foi assunto que nós tocamos, o Chile já fez. O Chile experimentou o modelo de capitalização da previdência também. Deu errado lá, isso já está comprovado. Pois é. Então, assim, o que o Chile é tão diferente da gente que a gente não pode olhar para o Chile? Novamente, não estou nem apoiando e nem criticando. Não, claro. Só estou dizendo que se o Chile fez, por que esse debate também não é feito aqui? A gente só tem um olhar muito para o Atlântico, né? O Brasil é um país com os olhos para o Atlântico e de costas para a América Latina. É um prazer. É. E a gente precisava voltar um pouquinho, né? A gente precisava abraçar um pouco os nossos... Eu estava preparando hoje uma aula para os meus alunos sobre os movimentos da América Latina pós-Guerra Fria. Eu falei, nossa, como a América Latina de fato já aconteceu bastante, como a gente tinha mais solidariedade de olhar para as questões todas e sentir mesmo, né? As questões bolivianas, equatorianas, paraguaias... Pô, paraguai, né? Se a gente for falar do Paraguai, então a gente daria um outro programa, né? A nossa responsabilidade sobre a história do Paraguai. Nossa, Argentina e Uruguai. É. Nós três. É. Nós fizemos um crime com o Paraguai e é... Na verdade, o recado que eu gosto de dar sempre que eu quero ir em conta de América Latina é assim, a gente tem uma mania, a gente que eu digo no geral, né? De considerar o latino-americano uma coisa muito pejorativa. Ah, são os cucarachas, aquela coisa horrorosa, assim. De achar que o latino-americano é aquele cara indolente que dorme, faz a siesta na hora do almoço e que elege governos corruptos, né? A gente tem essa mania, assim, de... Aquela... Aquela... Coisa de filme norte-americano, assim, né? Nós temos de parar de olhar para a América Latina com esse preconceito todo. Primeiro, entender que o Brasil também é a América Latina e entender que se o Paraguai é hoje um centro da Muamba, nós tivemos responsabilidade sobre isso. Se a América Central tem problemas com governos corruptos ou ditatoriais, há uma responsabilidade americana nisso, né? Assim como há uma responsabilidade europeia sobre a questão das guerras civis na África, né? Há uma responsabilidade belga sobre o que aconteceu no Congo. Então, assim, o mundo todo tem responsabilidades com o seu passado. Então, a gente precisa ter um carinho maior ao falar dos nossos irmãos latino-americanos ou de nós latino-americanos de entendermos que nós temos responsabilidades. O Uruguai pertenceu ao Brasil, né? E eles se tornaram independentes num movimento muito bonito que a gente precisaria estudar mais. Eu, novamente, fazendo elogio ao programa, eu brinco muito com meus alunos. Eu falo assim, quantos livros clássicos da América Latina vocês leram para o vestibular? Nas listas... Porque, assim, o vestibular tudo bem, para fazer a defesa dos programas. É literatura brasileira. É, portuguesa, tal. Então, ok. Mas, assim, eu lembro quando eu estava... Quando eu comecei a trabalhar com escola, havia uma discussão entre os colegas professores se colocava Paulo Coelho para ser lido no sentido de incentivar os alunos a lerem além dos clássicos. E hoje, a discussão migrou um pouco para o Harry Potter. O Harry Potter pode ser incorporado, né? Se a gente incorpora outras literaturas, por que não incorporar os clássicos da literatura latino-americana? A América Latina não tem seis prêmios Nobel de literatura. Nenhum no Brasil. Pois é. Mas a gente precisaria conhecê-los um pouco mais. E aí, uma curiosidade para as pessoas que nos acompanham. Por que seis prêmios Nobel de literatura? Um desses é o Derek Walcott, que é de Santa Lúcia. Santa Lúcia é inglês. Fala inglês. Mas dentro desse conceito de América Latina expandido do Alan Huckier, eu coloco Santa Lúcia como o país latino-americano. Então, a gente tem no total seis prêmios Nobel de literatura. E o primeiro deles é de uma mulher, que é da Gabriela Mistral. Então, assim, a América Latina produziu muita coisa bacana, muita coisa boa. Sendo Solidão é uma obra traduzida para várias línguas. É uma obra importante. Essa obra foi muito importante. Ela poderia ser mais colocada como leitura obrigatória mesmo para a formação básica. Eu lembro que tem um episódio engraçado sobre... Porque se você... uma vez eu fiz um estudo, jornalista adora ver o que os colegas fazem, quais eram as menções na imprensa à vez aberta da América Latina na imprensa recente, no noticiário recente. E aí, saiu muito quando o Chávez presenteou o Obama com a vez aberta da América Latina. E aí, se você ler as matérias, é curioso, porque parece um flaflu. Sabe, assim, é um amor e ódio gigantesco em cima da obra. Que absurdo... Tudo bem, muito disso é razão do Chávez que era uma figura muito polêmica. Mas tinha muita gente que falava que é absurdo revisitar um livro destes ou, puxa, que bom que um livro destes voltou à pauta. E aí, o que era às vezes aberta da América Latina? Então, assim, matérias de jornal explicando o que era às vezes aberta da América Latina. Que poderia ser um livro, né? Tudo bem, se ele tem coisas que são datadas, explica-se o que é datado e o que é atual. Então, as pessoas precisam ler mais sobre. Então, por que não ler também o canto geral? Já que é para a gente... A gente não tem história da América Latina como uma disciplina, por exemplo. que é estranho mesmo. Deveria ter, né? Sim. E por conta da indústria cultural, nós sabemos tudo sobre a independência norte-americana, né? A gente sabe tudo de George Washington, a gente sabe a história do porquê das estrelas, do porquê das listras, dos pais da pátria. E é bacana que a gente saiba, porque de fato foi um movimento muito importante para a história mundial. Mas, assim, Bolívar é uma estátua que tem ali na barra funda, memória da América Latina. As pessoas passam para aquela estação e olham para aquela estátua e aí, né? Sucre, né? Qual a importância de Sucre? Artigas? Qual a importância? A nossa competição de futebol chama Libertadores da América por conta disso, né? E o que for... Por que que chama Libertadores da América? Não, né? É tudo muito distante, é muito... E a gente precisaria estudar mais. Você... Nós vamos começar a encerrar. Então, dentro desse contexto, quem você acha que nós somos latino-americanos? Quem somos nós? um... Nós somos um conjunto de povos com o passado comum em que tenta com muita força criar ou construir a sua própria história com as suas próprias pernas e braços, mas que tem muita dificuldade de fazer isso porque temos vizinhos que dificultam muito que a gente construa a nossa própria história. Mas, para nos ajudar a construir a nossa própria história, nós temos uma cultura muito rica, nós temos manifestações culturais muito bonitas que nos ajudam nos momentos de tristeza. Tem uma coisa que eu gosto muito de estudar em cultura popular que é a mística. O que é a mística? São momentos de celebração. É você cantar uma música antes de uma reunião, é você fazer uma apresentação dramática. As igrejas são muito pródicas em usar as místicas. Os cantos, aí não importa a sua denominação religiosa, os cânticos todos, seja em louvor, seja um cântico católico, eles são momentos de celebração. Você ganha forças porque você olha para o seu colega do lado e sente que ele é um irmão. Você encontra identidade. E a nossa cultura latino-americana ela ajuda muito nisso. Nós podemos ter momentos de mística muito bonitos. O Emir Sader, que é um cara que estuda muito a América Latina também, ele fala assim, não tem nada mais próximo na América Latina do que um latino-americano de outro latino-americano. Nós somos, nós podemos até ter fenótipos diferentes, mas nós temos um passado comum, nós temos uma luta comum e estamos em busca de um futuro nosso, latino-americano. e a gente pode se irmanar e construir melhor esse caminho se a gente entender melhor a nossa história, a nossa cultura e aí dentro da cultura a nossa música, a nossa literatura, o nosso cinema. A gente olha com muito carinho e inveja para o cinema argentino, mas o cinema colombiano também tem experiências muito boas. Cuba tem uma escola de cinema muito interessante, então assim, a gente tem coisas muito boas nos nossos irmãos latino-americanos que nos ajudam a caminhar juntos. A gente não tem só, para dar um exemplo assim, a gente não tem só narcotraficantes, governos corruptos e violência. Nós temos também coisas muito interessantes e até o narcotráfico, a corrupção e a violência se são chagas, se são feridas, elas são feridas que a gente pode olhar e entender o que aconteceu, porque não é à toa que aconteceu em vários países ao mesmo tempo ou em épocas parecidas e tentar achar juntos caminhos para a gente superá-los. Então, até nossas mazelas podem nos ajudar a construir o nosso futuro melhor. Boa! 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 E aí